Vocês entendem que hoje o Flamengo é a maior economia de clube da América do Sul. O Flamengo hoje é a 19ª equipe mais poderosa do mundo economicamente. E isso porque tem uma Premier League no meio disso. A gente sabe que a Premier League paga muito bem do primeiro até o último colocado. Se não existisse essa grande marca que aconteceu à Premier League, eu diria que o Flamengo estaria entre os 10, entre os 12. Mas o que acontece com todo esse poderio financeiro, com todo esse poderio estrutural, com todo esse poderio econômico, se você chega e dá na mão de um amador? Amador! O Marcos Braz é tão torcedor quanto eu. Se eu tenho dinheiro para chegar e meter um sócio torcedor, um sócio proprietário, se eu viro um sócio proprietário do clube e eu escolho as amizades certas, eu escolho o grupo político certo, escolho as amizades certas, eu poderia estar lá. Qualquer profissão, qualquer profissão, qualquer profissão. Hoje, se você entrar numa farmácia de rua, o cara vai pedir o teu currículo. Você é competente para ser atendente? Se você for hoje para um, para um, para entregar motoboy, o cara vai falar assim, você é competente? Cadê a tua carteira de motorista? Você consegue? Ah, não, eu tenho carteira aqui de motorista para pilotar moto. Ficou legal. Tudo pede referência, viado. Tudo pede formação. Tudo. Aí o clube mais poderoso da América do Sul não cobra nada de um cara que vai dominar o futebol. O carro chefe, entenda, tudo que o Flamengo faz por fora, marketing, é jurídico, econômico, tudo estrutural, tudo é o meio. O fim é o futebol. Tudo isso é para o futebol. Imagina você, uma porrada de cara competente para caralho, trabalha para entregar na mão de um torcedor. Marcos Braz é advogado, viado. Marcos Braz é advogado. E aí começa o projeto do Flamengo. O centroavante do sonho era Pablo. O zagueiro do sonho era Dedé. O meio do sonho era Rodriguinho. E o treinador, Pazman, é Abel Braga. Qualquer pessoa que entenda de futebol, olha que eu não tinha nenhuma rejeição, qualquer pessoa que entenda de futebol, sabe que o Abel Braga não pode ser a primeira opção para você se tornar treinador, para você dominar o mercado sul-americano, dominar o futebol sul-americano. Aí vem um acaso. O acaso. Chamado Jorge Jesus. Você acha que teve uma entrevista pica com Jorge Jesus? Porra nenhuma, irmão. A entrevista foi igual a qualquer um. Sorte. Pegou um cara competente. Sorte. E foi lá e colocou. Daqui para lá, irmão, depois que Jorge Jesus saiu, gente, vamos parar. É o que eu falo. Eu fico muito puto. Por isso que, assim, eu fora daqui, eu não discuto futebol. Lá no trabalho, eu estou cheio de botafoguense e tricolor que vai chegar lá em casa, vai chegar lá no trabalho e vai me zoar. E eu vou cagar, irmão. Eu vou cagar. Sabe por quê? Com todo respeito, tem cheio de torcedor ignorante. E eu também, em algumas outras pastas, eu sou ignorante também. Tem uma porrada de ignorante. Sabe por quê, ignorante? O cara vai lá ganhar uma Libertadores e acha que está tudo bem. Não tem nada a melhorar. O cara ganha o campeonato daqui, está tudo certo. O cara implaca três vitórias seguidas, está tudo certo. Ninguém consegue ter um senso crítico que, desde que Jorge Jesus saiu, nós vivemos de acaso. Vamos parar. Para para a realidade. Vivemos de acaso. Sai Jorge Jesus, a gente contrata quem? A porra de um domeneque. O cara era treinador há menos de um ano. Chegou aqui, não. Posicional. Aí o Pet foi lá e chupou o saco dele. É posicional. Não, é porque é posicional. Eu sou do Guardiola, e o caralho a quatro caiu no conto do Vigário e tomamos de cinco no Equador. A maior vergonha do Flamengo. Lembra? O Flamengo, fudido, nunca passou uma vergonha dessa. Foi lá tomar de cinco no Equador. Quatro do São Paulo, quatro do Atlético Mineiro. Beleza. Aprendeu com erro. O errar uma vez, acontece. Aí o Caralho vai lá atrás do Rogério Senna. O Rogério Senna também não deu certo, galera. Como a gente ganha também significa para o futuro. Nós ganhamos um título brasileiro no celular. Aí sai a porra do Rogério Senna e quem entra? Renato. Aí sabe o que o Renato fez? Começou a emplacar uma porrada de vitória. E aí eu cheguei aqui e falei assim, essas vitórias é atrás do individualismo. Essas vitórias estão atrás do individualismo. O único mérito do Renato é atrair o vestiário e ter recuperado o Michael. Não, mas o que? Porra, tu é corneteiro. Estamos na final da Libertadores. Na final da Libertadores não ganhamos, viado. Ah, não, mas foi a falha do André. Foi a falha do André só, não. Não adianta a gente usar só o Andréas. O Flamengo tinha um time muito melhor do que o do Palmeiras. E não conseguiu fazer valer, irmão. E aí depois vem a porra do Paulo Souza. Vamos trazer um estúdio. Pela primeira vez a gente consegue trazer um treinador europeu no começo do ano. E a escola em Paulo Souza. Os caras não têm nem a vergonha de pesquisar, viado. Vai pesquisar. Qual é o estilo? Sabe o que o Marcos Braz e o gente poderiam fazer? Eu sou incompetente para isso. Sabe o que eu vou fazer? Chama um jornalista. O Paulo Souza foi campeão aonde? Ele jogou na Itália, na Fiorentina. Traz um jornalista de Florença. Vem aqui. O Paulo Souza. E ele ia chegar aqui e dizia acertar. Dissertar sobre o Paulo Souza. Não. É que muchachio, mamamia e blusqueta que não sei o que. E ia falar tudo do Paulo Souza. Mas não. Trouxeram a porra do Paulo Souza. Uma merda. Uma merda. E o Dorival também é, galera. O Dorival foi aquele tiro curto. Dorival foi aquele tiro curto. Dorival a longo prazo não dava. Mas o Dorival teve seus méritos. De todos os treinadores que passaram foi o que teve mais mérito. Pós-Jesus. Que ele atuou com a simplicidade. Mas por que a gente trouxe o Dorival? Porque a gente fracassou com um estrangeiro. Tite não ia contratar outro estrangeiro. O Dorival veio. O Dorival veio. Mas sem convicção. Sem convicção nenhuma. Mas foi aqui. Achou. Ganhou. E outra. Ganhamos do Atlético Paranaense podendo perder. Nós éramos um time muito superior ao Atlético Paranaense. Precisamos da expulsão de um jogador do Atlético Paranaense pra ganhar essa porra. Ainda assim não foi soberano. No final é título e eu comemorei pra caralho, viado. Eu saí na rua. É campeão. É campeão. Mas depois que eu sentar minha bunda aqui, meu cu aqui, eu tenho que chegar a fazer o quê? Ah, peraí. Vamos analisar o jogo? Vamos analisar o jogo? O jogo foi assim, assim, assado. Não foi bom. Como no jogo do Corinthians não foi bom. Não foi. Eu comemorei. Você como torcedor tem que comemorar. Se hoje, se hoje, o Ayrton Luca faz esse gol e de repente o goleiro do Fluminense faz uma merda e tem outro gol e vai pros pênaltis, eu vou comemorar. Mas eu ia comemorar e ia vir aqui e ia falar o que tava errado. Gente, precisa de dar mais algum tempo pra ele? Três meses de nenhuma atuação. O Vitor Pereira teve meia atuação boa que foi contra o Fluminense na derrota por 2x1 na final da Taça Guanabara. Precisa de mais? Precisa de mais? E aí eu falo pra vocês, alguns jogadores não podem mais jogar no Flamengo e alguns jogadores não podem mais ser titulares do Flamengo. O que esses caras têm pra motivar? Motivar um Mundial de Clubes, uma Supercopa, uma Recopa e um Campeonato Carioca. Se isso não é capaz de te motivar, o que vai te motivar, viado? Fala aí, o que vai te motivar? Jogar a abertura do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba vai te motivar? Jogar agora o próximo jogo contra o Nubense vai te motivar? Se você foi pra porra do Catar e perder pro Al-Ilau por motivar jogar contra o Real Madrid, não, não motiva. A gente, a culpa, a culpa inicial é do senhor Marcos Braz, diretoria, pelos 50 dias de férias. Isso fudeu tudo. Tá? A culpa inicial é isso. E a culpa inicial, eu tenho a matéria aqui. Gabigol pede para antecipar as férias. Jogadores foram coniventes. Jogadores foram malandros. Malandros, no final das contas, é porque tudo no Flamengo é invertido. Vocês entendam o seguinte, vocês sabem quem é o financiador do Flamengo? Quem é o cara que paga ali o Flamengo pro Flamengo ser isso? Teoricamente, esses caras trabalham pra gente, caralho. Eu gastei mais de 300 reais nessa camisa. Gasto no ingresso. Gasto no sócio torcedor. Gasto no pay per view. Eles trabalham pra mim, caralho. E eles fazem o que querem. Não tem respeito nenhum pelo torcedor. Quando você dá 50 dias de férias pra um jogador de futebol, você não tá respeitando o torcedor. Você tá fazendo sabe igual a quem? Igual os políticos. Você paga o salário do político. E o político caga na tua cara. Quando você tá internado, quando você tá doente e bate num hospital público, você morre na porta. E é isso que os caras fazem. Você vai lá, financia. Ah não, vou dar 45, 50 dias de férias pra um cara que ganha um milhão. Pra um cara que ganha um milhão. E os caras não. Tão achando que tão legal. Romário, Romário nem treinava, viado. Romário passava o dia na balada. Mas sabe o que o Romário fazia isso? Porque ele se garantia em campo. Esses jogadores são tudo frouxo. Eu vou ganhar 50 dias de férias. Mas vai começar o ano e eu vou me garantir, porra. Ninguém tem culhão nessa porra. Ninguém, irmão. Quero 50 dias de férias. Mas aí tu vai render? Vou. Ninguém. Ninguém. Nem o senhor Gabigol, personalidade, o caralho. Eu falei desde o começo que o Gabigol tá gordo. Gabigol tá fora de forma. Quando ele fez aqueles dois gols contra o Palmeiras na final da Supercopa, eu tive debate com o Alain aqui. E o Alain falou, o Gabigol diz que tá se salvando. Tá salvando porra nenhuma. O Gabigol tava melhor do quarteto. O menos pior. E os caras cagam na nossa cara. Perdem, tá tudo certo. Perdem, tá tudo certo. Quer melhorar essa porra? Contrata um profissional. Vai pro mercado. Vai pro mercado. Nem que traga... Meu irmão, a gente tem... A gente... Eu sei que é culturalmente é foda você contratar o dirigente do PSG. Nem precisa ser o PSG, não. Porra, contrata um dirigente, um cara que entenda de futebol do PSG, do Manchester City. Eu sei que culturalmente... Mas a gente tem essa facilidade no idioma de ir lá e trazer o português. É suficiente. Filho da puta do português vier aqui em 1500, 500 e caralhada. Porra, enganaram os índios aí e tomaram nossas terras e botou a porra do português aqui também. A gente tem essa facilidade aí. Os índios tomaram na porra do cu. E agora tão aí, daqui do lado do Maracanã, vestindo calça jeans e usando o iPhone. A gente tem essa familiaridade. Vai lá no porto, no esporting, na porra do coisa, e fala assim. Quem é o melhor profissional? Quem é que comanda o futebol de vocês aqui? Ah, não. É o senhor João Vicente. Eu não quero o João Vicente, não. O João Vicente fica pra vocês. Eu quero o segundo melhor. Quem é o segundo melhor? É o Paulo Tarsílio Rola Preta. Traz a porra do Rola Preta. E bota ele aqui. Irmão, você tá dando a mão de um amador. Você quer evoluir isso? Começa primeiro mandando o Marcos Braz embora. O Marcos Braz é um cara que ele brinca de Flamengo. Ele brinca com o dinheiro do Flamengo. O cara que usa o Flamengo pra se tornar vereador. Ele brinca com o Flamengo, ele usa o Flamengo. Aí sabe o que vai acontecer agora? Vai demitir o Vitor Pereira. Porque a pressão é do caralho. Sabe o que ele vai fazer? Meter a roupinha dele. Malinha. Jaquetinha de colo. Gola rolê. Porque ele gosta de gola rolê, né? Ele não tem pescoço? Com a gola rolê parece que ele tem pescoço. Aí mete a gola rolê. Vou pra Europa. Aí tira a fotozinha pro Tinder. E vai pra Europa. E começa a dar entrevista lá. Não, tem que... As custas do clube, filha da puta. Irmão, quer profissionalizar? O Flamengo tem tudo pra se tornar uma potência.